Meu axé a cada um de vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Aqui vamos trazer para vocês o conselho de seu Zé Pilintra das Almas para o seu mês de setembro, tá bom? Tenho aqui três montinhos de carta, esse é o montinho número um, temos o montinho número dois e temos também o montinho número três. Agora ficaremos em silêncio durante cinco segundos para que você possa escolher o montinho que vai idealizar como vai ser o seu mês de setembro. Mentalizou? Guardou no seu coração? Agora a gente vai ver como vai ser. Para quem escolheu o montinho número um, conselho de seu Zé Pilintra para o seu mês de setembro, muitas pessoas novas no seu caminho, certo? A chama do amor está acesa, a espiritualidade de Exu estará presente, quebrando qualquer tipo de demanda, trazendo todos os tipos de bens para a sua vida. O bem espiritual, o bem material, o bem sentimental e também o bem carnal. Provavelmente se aproximará de mais pessoas no assunto amoroso. Axé? Para quem escolheu o montinho número dois, seu Zé Pilintra lhe diz que nesse mês de setembro, muita prosperidade quanto a fechamento de contrato. Se você trabalha, provavelmente irá subir no cargo da sua empresa. Se você está desempregado, conquistará um emprego ou uma vaga que você quer, não aquela vaga que vai aparecer. Algo que você tem no seu coração há muito tempo e deseja realizar, certo? Pede que você também tenha muita cautela ao assinar papéis, tá bom? Nesse mês de setembro. Para quem escolheu o montinho número três, a gente pode marcar embaraços com pessoas que saíram recentemente da sua vida. Pode ser no âmbito amoroso, no âmbito familiar, no âmbito de trabalho, tá bom? Bom, pessoas que saíram da sua vida há pouco tempo podem estar te procurando e perturbando o seu mês de setembro. Por isso, cuidado ao se envolver com energias que saíram da sua vida. Vocês podem estragar ou arruinar os caminhos de setembro. Axé? Meu saravá a cada um de vocês. Aqui deixarei o contato para quem quiser fazer sua tiragem particular comigo. Lembrando que é só chamar, dizer que veio pelo TikTok e que você ganhou desconto também. Que seu mês de setembro seja iluminado. Que seu Zé Pilita sempre possa abençoar com seu Panamá, sua Bengala e seu Terno a cada um de vocês. Trazendo saúde, amor, proteção e coisas boas em sua vida. Axé?